Demorou, vem pra cá. Vem pra cá, nós vamos começar já aqui com você. É hora de alegria, né? Nossa, hora de alegria. Depois da superação desses dois aí, não é? É hora de alegria. A gente conta essas histórias, a gente fica animado, né? Porque estão aí, empolgados, animados. É, e eu conversei com os dois pra marcar essa reportagem, assim, olha a lição de vida. Uma lição de vida, né? Os dois nos passam uma lição de vida, muito fã. Que bom, que bom. Adorei eles, adorei eles. Demorou, que legal que você tá aqui. Você tá mais uma vez impecável. E a gente tá ornando, né? Olha só. Você já sabia que eu vim assim? Combinandinho. Combinandinho. Estamos aqui. Rapaz! A dupla para todo o Brasil, eu apresento agora a Azul e a Azulejo. Jesus! Jesus! Graça. A graça veio trabalhar. Tá sem graça, gente. Tá sem graça. Vocês ontem, no fim do programa, eu pedi pro Dudu rodar pra gente o vídeo onde a Milene pavorou. A Milene pavorou do Ratinho, essa moça maravilhosa. Ela iria esclarecer pra gente se ela é ou não prima da nossa Demorou. E de repente o vídeo sumiu, eu fiquei aqui com cara de tacho. Nós passamos a quarta-feira inteira tentando recuperar esse vídeo, você sabia? Foi a armação que fizeram comigo. É lá, alguma coisa aconteceu. Isso foi uma armação. Passamos aqui, vamos conseguir. Vamos ver se a gente consegue e tal. Então daqui a pouco nós vamos ver juntos o que a Pavorou falou, tá bom? Daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos conferir as fotos? Vamos. Hoje é com você, vou colocar você pra trabalhar um pouquinho mais. Eu vou provar pra vocês que eu tenho uma prima famosa. Mas eu vou mandar as recadinhas. Então a gente começa com a Tamires e com o Everton. Eles são de Auriflama, Hernandes. Auriflama. Auriflama. Que legal. A gente tem uma grande audiência lá. Tem uma grande audiência. Muito legal. Auriflama, um beijão pra todo mundo. E você sabe que Auriflama é uma cidade difícil pra andar de bicicleta. É? Você sabe por quê? Não. Você já foi lá? Ah, não, sim. Alto e baixo. É uma cidade que tem subidas, bem acentuadas e descidas. É legal pra baixo, como diz o baiano. Dá pra levar capote de bicicleta. Pra Riba é complicado. Pra Riba é complicado. Ó, agora a gente vai ver a Lucinéia com o bebezinho de cola. Olha aí, que coisa mais fofa. Eles são de São José do Rio Preto. Ah, muito obrigado pela audiência aí, minha querida. Que bacana. A nossa próxima foto agora, Hernandes, é a Emily, a Ana, a Ana Júlia e a Natália. Elas estão assistindo a gente aí. E eles são de Santa Anastácia, que é a região de Presidente Prudente. Olha aí, ó, que mudando a região, a cidade. Verdade, verdade. Presidente Prudente. Presidente Prudente. Agora um beijo também pro Adron, que é de Rubiácia. Olha todo cowboy, gente. Olha, tá lindo ele. Se eu casar com o Thales, o meu filho vai ser cowboy. Você é tão bonitinho. O Thales que me mandou mensagem. E tem mais uma bem na orete aí, que é a Sarah Eloísa. Olha só que coisa fofa, fazendo selfie, ela é de ir da solteira. Que legal. Pega essa carta que tá do teu lado aí. Pega. Essa carta chegou hoje. Quem que mandou essa carta pra gente? Ó, e a gente não pode enrolar, não, porque o Gui tá no ponto e ele é bravo. É rapidinho. A Maura Cabral de Melo, que mandou a carta, e ela falou um pedacinho aqui, falou de você. Ah, eu li. Ela falou assim, ó. Gosto muito do seu programa, o Bem na Hora, e gosto muito também da moça, da Demorô. É a Maura. Vocês fazem aí a nossa alegria. É a Maura de Busolândia. É, a Maura de Busolândia. Maura, beijão pra você. Muito obrigada pelo carinho. Continua assistindo a gente, tá bom? Nós vamos depois ver a sua carta aqui com bastante atenção. A gente vai guardar com carinho essa carta. O Demorô, mas a gente tem que fazer um intervalinho agora, porque você sabe como é que é, senão também a gente não recebe, né? Tá, deixa eu ir trabalhar. Então vai, vai, vai trabalhar, vai lá. Não é glamour só. Isso.